Ó, presta atenção Vocês vão pegar esse vídeo e vão mandar Pra aquele amigo chato, aquele cara chato Que no comp, você não pode errar um tiro Que ele já começa a falar um monte no seu ouvido Barulho, para de fazer barulho, vem pro hiper Eu falei, vem pro hiper Começa a precisar por nada, ou começa a pegar no seu pé Porque quando é zoeira ainda é brincadeira, mas sabe aquele cara Que se você erra um tiro, um smoke, uma bang Não faz uma kill, o cara já começa a encher o saco Você vai pegar esse vídeo, vai mandar pra ele Pra ele ver que até pro player Tem o seu momento de pratinha 20 vezes que pro players Jogaram como prata no CSGO O melhor site para você ganhar skins Abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável, seguro E com as melhores probabilidades do mercado Na hora de depositar, utilize o cupom Copa Ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial Skins da seleção brasileira Só skin amarela, verde, azul E só skin cara CSGO.net Link do site e do formulário Pra quem usar o cupom Participar de sorteio Na descrição Insane.com Insane.gg O melhor site para você dar um upgrade Com suas skins E multiplicar o valor do seu inventário Do primeiro depósito Utilize o cupom CACHO1337 Que ganhe 100% de bônus Ou seja, dobra o que você depositar Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHO1337 Todo mundo tem Aquele amigo chato O perfeito O cara que nunca erra O cara que te critica Por tudo Mano, todo mundo erra Todo mundo erra Até o pró-player erra Se até o pró-player erra O cara que tá enchendo meu saco no comp Não, brincadeiras à parte Realmente Tem muita gente chata Que enche o saco no competitivo E Eu tinha uma frase Que Eu dizia muito Até hoje eu falo Se até o Coldzera Pinou O seu auge Por que eu não posso pinar? E a pinada do Coldzera Foi feia, mano Eu nunca fiz nada parecido Mas enfim Vamos assistir aqui A 20 momentos Que os pró-players Pinaram muito Ou Sei lá Jogaram Pensaram como prata Tô Começando Nico vs KNS KNS ganhou Vai pegar a Alp Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo De defusar Não é preciso isso É, eles estão bem Deve ser bem Deve ser bem Eles provavelmente Tão os tubos E o Kenny Pegou a tubos Que foi a transição Então O que Olha Espera Eles não ganham Não é É foda O cara foi pegar Alp Não defusou Isso foi na época Que o Nico Não tava na G2 Nico tava na phase E o KNS Ainda tava na G2 Ah, inacreditável Simpo 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 Vai pinar O que é isso? O que é isso? Vamos A gente A gente Matou o cara Mas Tempo que ele Perdeu ali O pior que ele Jogou muito Tá ligado Tipo Mano Ele Conseguiu Estreifar Fazer o cara Errar o tiro Mas Tirou Errou Durante um combo Você vai tomar Mil e uma decisões Alguma Será errada Mas eles tem um homem Com 30 segundos Tem tempo Tem tempo Tem tempo De fazer 25 segundos Será que ele tava Puro esse dia? Simpo De novo? 20 segundos Mano Não tem muito tempo Mas você pode Fazer com 30 segundos De longo prazo Não tem muito tempo Não vai a tempo De longo prazo Ah, não vai a tempo Não vai a tempo Não vai a tempo Não vai a tempo Por que ele Não vai a tempo Não vai a tempo Não vai a tempo Não vai a tempo Bem nos seus últimos anos de CS1, cara. Tava apenando bastante. Dignitas vs. Club Nine. Olha o time da Dignitas. Que time experiente. Get Right, Guardian, Forest, Schitts e Freiberg. Que time experiente o Guardian... Caiu e causou um terremoto. Oh, Maneke. Oh, Maneke. Mano, esse é a Maneke. Aqui. Não tá a cara do Blackouts nessa foto? É a Maneke, é a Maneke, é a Maneke. E, ó, 14 a 12. Último round de uma MD5. Daí. 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 Toda mesma coisa. Não tem nada. Isso é tão ruim. Isso é tão ruim. Sim. É. Vamos tentar de novo. É. Quase numa âmbulha, mas não tão bem. Não foi uma ideia. Mas... Ainda um pouco de dano vai fazer isso, essa granada... Oh! Budget dojo, ele ainda morre! Ele tentou fazer aquela H&E no canto porque até então dava pra guardar a arma ali, né? Agora não dá mais, a Valve aumentou o dano da C4 no inferno. Mas ele tentou dar uma de dose aí, enfim, se tomou. A maioria não fica plantada nessa situação depois que o Knock faz um golpe assim... Oh meu Deus! Ele tentou jogar a H&E fora pra quem não entendeu pra comprar outra granada. É mesmo, é? Oh meu Deus! Por favor, por favor, por favor! O device pode até levar o AWP. Knock, o AWP não é nem uma garantia. Eles acabaram de perder o tempo, é a miss roll da DICE. Oh, Knock, perdendo aquele golpe. Magistras tem que morrer na bomba e o device vai se derrubar! Não! Podia ser pra cima do Hooks, do cachorro no 37. Pra cima do device não dá, mano. Tá, ó a merda. Mano, nessa primeira tentativa ele já deveria não ter desistido. Uh, vamos lá. Tem tempo lucky. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Nessa primeira tentativa ele já deveria não ter desistido. Eu tava na cara que ia dar ruim. Assim, eu já tinha avisado. Não se preocupe. De novo? Ah, eles vão tentar de novo. Vamos lá, vamos lá. Oh, não! Oh, não! Eles estão fazendo isso novamente. Eles estão fazendo isso. E é fácil esse Rambush. Sem brincadeira, ele é fácil. Oh, Fluxa vs Bumbla. X1. Oh, ele vai para o jogador alto de IQ. 15 segundos, cara. Ele não tem? Ele tem que ir para o B. O que ele está fazendo? Ele tem que ir para o B. Fluxa! Fluxa, não! 8! 7! Então... Espera um segundo. 3! 2! E... Sua! Nesse turno, você não tem que ir para o B. E o que ele está fazendo? Ele tem que ir para o B. Olha só. Ficou o B. E o B. E o Jax, o cara que joga uma coisa perfeita de teclado. Então, nós temos 3 8-P. Oh, não! Não é perfeito! Eles vão lá e plantam no open. Ninguém tem a B. Eles perderam. Eles perderam o B. Eu vou pegar duas vezes. O... O Smoak... O Smoak no Jungle... Ele meteu no smoke de um gol errado aí. Olha o Kitty Bieber. Kitty Bieber. Saiu do Pixel na hora, mano. O Kitty Bieber tá com um cara que vai limar, velho. Tá com fome. Coitado, esse cara já foi MVP de Major. 2017, Major Atlanta, que jogava na Astralis, ganhou o Major e ele foi MVP, mano. Depois nunca mais conseguiu fazer nada. Tardinho, mano. Tardinho, cara. Oh. Mano, o Kness matou o Jax, cara. O que foi isso, mano? Tudo bem que era um jogo que tava indo muito bem pro G2. O que aconteceu aqui? Coitado. Aconteceu, eu perdi uma kill. Olha a merda. Aqui dá pra ver que vai dar merda, mano. Meu Deus do céu. Oh meu Deus. Flame do céu. Eu tô aqui picado, pai. O lugar pro Beat. Ó, Hunter e Amaneck. Hummm. Oh, não. O Tenny, a bomba não está plantada pra ele. Ele vai entrar agora e eles vão entrar na bomba. O Katie enloque-o, mas não há tempo para o D-D. E eles não vão defusar? Não, what the fuck, mano. O Cade não tinha kit. O Staven também. Olha o que aconteceu, mano. Ó, o cara clicou. Ele parou de defusar. Por quê? Ah, eles foram trocar pra defusar quem tinha kit. Mas eu acho que o primeiro tinha como defusar, mano. Ah, mas eu acho que ele tinha como. Não sei. Bipolaridade não é uma simples mudança de humor. Mas deu merda, de qualquer maneira. Ficou óbvio. Não deu poise. E o Molly deveria ir para o Hutt e ter um bom plano seguro de 8 segundos. Ele tem que mover. Não vou usar o Molly, de fato. Só ir direto para o bom plano. Isso é muito bravo. E eles pensam que é o Speed? Oh, não. Isso vai custar muito tempo. E com o HP, ele vai ter ouvido um desses jogadores correndo para o vento, talvez até descer. E se essa porta aberta, eu acho que o round está terminado. Eles ainda estão lá embaixo? Eles ainda pensam que é o Speed? Não tem ideia, mano. Eles perderam. Não tem ideia. Os caras estão dando retake no bombe da B, sendo que é A. E a Nuck tem esse problema porque é um bombe em cima do outro. Hoje, hoje não, né? Nos últimos meses, a Valve fez uma atualização que o som da C4 plantada num bombe é diferente. É diferente do que plantada no outro bombe. Ainda assim é difícil. Aqui os caras deram retake no B, mas a bomba estava plantada A. Mano, eles não perceberam ainda, cara. E todos os caras deram, não percebem isso. E eles falaram, onde está a bola? E eles perderam a partida porque era o último round. Eu acho que ele não sabia que era o último round. Ok, isso foi... O bom jogador, o Poison não deve ter entendido nada. O último round os caras tinham que me irritar, né? Mas agora, ele está ficando com ele, como guiante. O que é a pergunta? O que é a pergunta? É mais pressão ou menos? É isso que você está dizendo? O que vai acontecer aqui? Eu acho que ele... Eu não sei, desculpa. Eu me enroquei. Os caras não plantaram, velho. Como assim? Os segundos, nove. Aí, ó. Caiu. Ué, mano. Era só cair e plantar, velho. Link do céu. É isso que está faltando para você ser o melhor do mundo, Nico. Free man. Linga kill. É isso que está faltando para você ser o melhor do mundo. Ué, não entendi. Hummm. Acontece. Os caras vão ver. Esse round está muito feio, cara. Esse round está muito feio, mano. O cara conseguiu dar a volta. Não, que round é ridículo, cara. Que round feio, mano. Que round feio, mano. Meu Deus, mano. Para finalizar, quero mostrar uma bônus para vocês. Só vou mostrar. Não vou ficar falando muito, não. G2 versus Edpoint. O dinheiro não está lá ainda. Se fosse a equipe da Edpoint, que é uma equipe desconhecida, ok. Dá um link nessas granadas, mano. Vai ter uma imagem aérea que vai aparecer aqui. Olha isso. Pô, isso daqui é coisa de pro play? Não, não. Gente, essa imagem aqui, você printa ela. Tira essa HUD. Ninguém vai falar que é uma partida profissional do CSGO. Eu tenho uma teoria. Acho que os caras entraram achando que o server seria 128 stick e acabou 164. Mas isso daqui é muito feio, mano. É inaceitável. O que eles estão tentando bloquear essas mudanças? Caso tenha algum drone voando, eles não podem ver com esse ponto de vantagem. Isso é verdadeiro estranho. Se inscreva aí no canal, tem o sonho de bater um milhão de inscritos. Deixa o like nesse vídeo também, é muito importante pra mim. E é isso, mano. Zil Rinho, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho que é um 367. Fá. E é isso, mano. E é isso, mano. E é isso. 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 E é isso.